Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda aula sobre o discurso do método de René Descartes. Bom, como nós vimos na primeira aula, se você não assistiu, o link estará aqui em cima no card e também na descrição, Descartes defendia um método que ele elaborou para alcançar as verdades nas mais diversas ciências, nas mais diversas áreas do conhecimento. Porém, a vida continua, a vida não espera que a razão dos indivíduos encontrem essas verdades. Então, o que você faz com relação a isso? Para o filósofo francês, era necessário seguir uma moral provisória, que é algo que ele apresenta na terceira parte do discurso do método. Assim como não basta, antes de começar a reconstruir a casa onde se mora, derrubá-la e providenciar materiais e arquitetos, ou praticarmos nós mesmos a arquitetura, como também não basta ter traçado cuidadosamente a planta, sendo necessário arranjar uma outra onde se possa ficar comodamente alojado durante o tempo em que nela se trabalha, assim também para que eu não permanecesse irresoluto em minhas ações, enquanto a razão me obrigasse a sê-lo em meus julgamentos, e para que não deixasse de viver desde então de maneira mais feliz que pudesse, da maneira mais feliz que pudesse, formei para mim mesmo uma moral provisória, que consistia em apenas três ou quatro máximas que faço questão de vos expor. Então vamos à primeira. A primeira era obedecer às leis e aos costumes de meu país, retendo constantemente a religião na qual Deus me deu a graça de ser instruído desde minha infância, e governando-me em todo o resto conforme as opiniões mais moderadas e afastadas do excesso, que fossem comumente aceitas na prática pelos mais sensatos daqueles com os quais teria de viver. Então, enquanto as suas opiniões são cuidadosamente examinadas pela razão, deve-se, segundo Descartes, seguir aquelas dos que você considera mais sensatos, que geralmente são aqueles que se encontram no meio, nem em um extremo, nem no outro. Os moderados. O caminho do meio, como já dizia Aristóteles, provavelmente é aquele mais sábio, mais acertado, mais próximo da verdade. Então, é importante obedecer às leis e costumes, enquanto as suas opiniões são filtradas, são examinadas pela razão. Ele escolheu regular-se, portanto, com relação, tendo como modelo, aqueles ao seu redor, no país em que ele vive. Ele poderia perfeitamente pegar outro país, outra sociedade de referência, mas era mais sensato para ele ter como referência aquela na qual ele se insere. Para saber quais eram verdadeiramente suas opiniões, eu devia prestar atenção mais ao que praticavam que ao que diziam. Não apenas porque, na corrupção de nossos costumes, há poucas pessoas que queiram dizer tudo o que acreditam, mas também porque várias o ignoram. Pois a ação do pensamento pela qual se acredita uma coisa, sendo diferente daquela pela qual se sabe que acredita, que se acredita, com frequência uma se apresenta sem a outra. E entre várias opiniões igualmente aceitas, eu escolhi apenas as mais moderadas. Mais à frente ele diz, também porque me desviaria menos do verdadeiro caminho, caso eu falhasse, do que se tivesse escolhido um dos extremos. Se você escolhe o caminho do meio, é mais provável que você tenha se desviado menos do certo do que se você tivesse escolhido um dos extremos, que você tem que percorrer ainda um percurso muito maior do que se você está no meio. Quando o outro é que deveria ter sido seguido. Quando o outro extremo deveria ter sido seguido. A segunda máxima diz respeito a ser resoluto nas ações e nas decisões. a seguir como se fossem indubitáveis opiniões incertas. Porque é preciso escolher. É melhor escolher mal, é melhor fazer mal do que não fazer, do que andar em círculos, do que ficar perdido. Um caminho é melhor do que nenhum caminho. Minha segunda máxima era ser o mais firme e o mais resoluto em minhas ações quanto pudesse. E não seguir menos constantemente as opiniões mais duvidosas uma vez que a elas me tivesse determinado como se fossem muito seguras. Imitando nisto os viajantes que, estando perdidos numa floresta, não devem vagar voltando-se ora para um lado, ora para o outro, e muito menos deter-se num lugar, mas andar sempre o mais reto que puderem numa mesma direção, sem alterá-la por pequenas razões, mesmo que no começo tenha sido talvez só o acaso que os levou a escolhê-la, pois dessa maneira, se não chegam justamente onde desejam, pelo menos acabarão chegando a alguma parte, onde provavelmente estarão melhor do que no meio de uma floresta. E assim como as ações da vida geralmente não toleram nenhuma demora, é uma verdade muito certa que, quando não está em nosso poder discernir as mais verdadeiras opiniões, devemos seguir as mais prováveis. E considerá-las a seguir, não mais como duvidosas, né? Ele fala mais à frente. Então, seguir opiniões incertas como se fossem indubitáveis. A terceira máxima diz respeito a vencer a si mesmo, a ter autocontrole, a preocupar-se em vencer os seus pensamentos mais do que em vencer o seu destino, a fortuna, aquilo que lhe acontece. Minha terceira máxima era procurar sempre vencer antes a mim mesmo do que a fortuna, e mudar meus desejos do que a ordem do mundo. E, de maneira geral, acostumar-me a crer que nada está inteiramente em nosso poder, a não ser nossos pensamentos. De modo que, tendo feito melhor no tocante as coisas que nos são exteriores, tudo o que não podemos conseguir é, para nós, absolutamente impossível. Essa terceira máxima é uma máxima que podemos chamar de estoica. É uma máxima que aproxima Descartes de antigos filósofos do período helenístico como Epiteto, ou o imperador Marco Aurélio. Se quiser saber mais sobre os antigos estoicos, clique aqui em cima na minha playlist do período helenístico. E ele continua, né? Mas confesso que é necessário um longo exercício e uma meditação várias vezes reiterada para acostumar-se a considerar as coisas desse modo. E creio que é principalmente nisso que consistia o segredo daqueles filósofos que, no passado, puderam se subtrair ao domínio da fortuna e, não obstante, as dores e a pobreza disputar a bem-aventurança com seus deuses. Então, como os estoicos que acreditavam que o mundo e Deus, como uma coisa só, aliás, está perfeitamente correto e em ordem e o seu sofrimento é um problema seu que deve ser lidado através do autocontrole, das virtudes estoicas, da substituição dos seus pensamentos, estando, portanto, nada de errado com o mundo em si. Descartes defende uma coisa muito semelhante, que é você se preocupar com o vencer a si mesmo antes de tentar vencer a sua fortuna, enfim, coisas indesejáveis da sua vida. e se acostumar e buscar observar com o que você deveria estar se preocupando mais. Tirar do seu horizonte o impossível e, sim, focar no possível, no que está no seu controle. É muito possível que quando Descartes fale daqueles filósofos, ele esteja, ainda que indiretamente, se referindo aos estoicos. Enfim, como conclusão dessa moral, resolvi passar em revista as diversas ocupações que os homens têm nesta vida, a fim de escolher a melhor e, sem querer dizer nada das dos outros, achei que o melhor seria continuar naquela em que me encontrava, isto é, empregar toda a minha vida em cultivar a razão e avançar tanto quanto pudesse no conhecimento da verdade, segundo o método que me prescrevi, que nós vimos na aula passada. Eu havia sentido contentamentos tão grandes desde que começaram a servir-me desse método que acreditava não poder sentir outros mais doces nem mais inocentes nesta vida. Então, a melhor vida para ele era a busca pelo conhecimento, o uso da razão com o seu método. Dedicar uma vida a isso, que foi basicamente o que ele fez. Depois de ter me assegurado dessas máximas e de tê-las colocadas à parte, como as verdades da fé, que foram sempre as primeiras em minha crença, julguei que, em relação ao resto de minhas opiniões, podia livremente desfazer-me delas. Mais à frente, ele faz uma observação. Não que nisso eu imitasse os céticos, que apenas duvidam por duvidar e fingem estar sempre irresolutos. Ao contrário, todo o meu propósito tendia apenas a certificar-me e a retirar a terra movediça e a areia para encontrar a rocha ou a argila. Então, para Descartes, a dúvida é um processo. Ela é parte necessária do método, do processo que vai levar até a verdade, até o conhecimento. ao contrário dos céticos que, na sua visão, apenas duvidavam. Não chegavam às verdades. Eu não encontrava nenhuma tão duvidosa da qual não tirasse sempre alguma conclusão bastante certa. Então, toda dúvida para o Descartes levava a algum lugar. Não era o ponto final, era apenas o ponto de partida. Ainda que fosse apenas a de que ela não continha nada de certo. Levava, pelo menos, a esse tipo de certeza. O que os céticos também, às vezes, nem alcançam, nem se posicionam com relação a isso. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal para mais vídeos de filosofia todas as semanas e deixe a sua curtida, pois isso faz com que o vídeo apareça para mais pessoas buscando esse conteúdo. Se você não tem o discurso do método, o link para a sua compra está aqui na descrição. Se você comprar através desse link, você também vai estar ajudando o canal. Muito obrigado e até a próxima aula na qual nós entraremos no argumento do Códito, do Penso Logo Existo e da prova da existência de Deus que Descartes defende. do Código Existo e 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 do Código Existo